Bem pessoal, eu estou aqui vindo de Capende e estou indo sentido a Belém de Maria e o nível do rio aqui está subindo bastante com essas últimas chuvas que tem andado nas últimas 24 horas. Eu vou dar uma olhadinha agora na cidade para ver. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, que é para vocês saberem o que está acontecendo. Quem morar de Belém de Maria para baixo e tiver acesso a esse vídeo, aí fique esperto por conta do enxento. E contra as forças da Mãe Natureza não existe defesa não. Chegando bastante água nova, dá para ver ali. Descendo muito a sujeira também. E ontem choveu o dia todo e hoje deu uma espiadinha agora. Já estou bem próximo, já estou vendo a nossa casinha ali da quadra de Belém de Maria. E é isso aí pessoal, vamos lá, vamos ver como é que está a situação da cidade dela. Tomara que não aconteça o que aconteceu em 2010, né? Que muita gente ficou desalojada, muita gente perdeu suas casas. Mas, tomara que não aconteça isso. Então vamos lá pessoal, vamos lá. Bem pessoal, voltando ao vídeo aqui, olha as águas do rio. Estão bastante altas, já está aqui ó, bem próximo das casas aqui já. A casa ali, a moto está ali, e já está bem, bem, bem próximo mesmo. A dimensão ali. O pessoal aqui está tudo apreensivo, já tem gente saindo das casas aqui da parte baixa. Por conta da enchente, para não perder tudo quanto tem, né? O pessoal tudo com medo da enchente, né minha senhora? Alertaram foi que, alertaram que as águas iam subir. O nome desse rio como é? Rio Pandela, né? Eu estou filmando aqui, quando for mais tarde, eu estou colocando no YouTube, para o pessoal ver. E se prevenindo aí, para não morrer afogado, não perder ninguém, né? Já morreu tanta gente, já? Né? Obrigado, viu? E eu estou agora em outro trechinho aqui, da cidade aqui de Belém-de-Marinha, pessoal. Estou bem aqui próximo ao posto de combustível. Já tem pessoas desocupando o imóvel aqui, se prevenindo, por conta da enchente, ó. A senhora daqui, que tem um estabelecimentozinho comercial, ela já desocupou esse box. Se vocês prestem atenção, tem muita gente aqui apreensiva, com o volume d'água, que não é pouco, no Rio Pandela. Lá na frente, gente, ó. Tem um carrinho lá, ó. Já com a mudança em cima, o pessoal tirando, os móveis dentro do carro, para não perder, gente. A situação é complicada, e as pessoas estão apreensivas, com medo de acontecer o que aconteceu em 2010, em 2016, e em 2017, que foi a cheia mais pesada do que teve aqui. Então, gente, quem morar de... Quem morar às margens do Rio Panelas, quem morar em Catembro, quem morar em Palmares, cuidado. Cuidado que a rádio daqui já alertou as pessoas por conta de enchente. Então, nós temos que ter bastante cuidado. E é isso aí, pessoal. Quer favor, falar com a moradora aqui da cidade? Que ela perdeu tudo da outra vez também, né? Bem, pessoal, eu estou aqui com duas moradoras aqui da cidade de Belém de Maria. A minha amiga... Janaína. Janaína e dona... Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. Janaína é a proprietária daquela lojinha que tem ali do outro lado, que eu mostrei. Maria do Carmo. Que é a proprietária e você é a filha. É. Dona... Janaína. Janaína tem o frigorífico aqui, né, Janaína? Me conta, dá um pochê que esteve aqui e a água deu aonde? A água deu aonde? Olha, tá vendo? Mais de dois metros da altura. Mais de dois metros. Na lojinha. E no meu começo deu no teto mesmo. Deu em cima mesmo no teto. Seu começo cobriu, no caso. Cobriu, cobriu. Aí, Janaína, você fez um trabalho de prevenção e já desocupou ali pra não perder... A mercadoria da sua mãe, não é isso? Tem roupa, tudo. A gente também estudou assim. E o sinal de a gente levar cheia aqui é esse bueiro quando ele começa a agonizar. Aí, quando a água tá aumentando, nós já sabemos, é um sinal que já vai... Que a água vai invadir a cidade, não é isso? Porque não tá descendo pro rio. Não, não tá descendo pro rio. Janaína, em 2010 você não tinha o prédio daqui ainda feito, não? Não. Você fez depois da penúltima enchente que deu. Aí, em 2017, você já não levou tanto aperto aqui por conta... Que já tinha o prédio. Já tinha o prédio, já, né? Mas aqui, os moradores estudiam que não tem prédio, tá vendo? Estudiam perder as coisas. Não perderam mais qualquer guardado aqui em cima também. Governador prometeu fazer as barragens. A gente tá nisso o fogo todo, não é por conta de nada. Simplesmente a barragem. Panelas e os gastos. Que não foi feito aí. Ele prometeu isso, geralmente esses dias ele veio de Lagoa dos Gatos com campanha, disse que saiu a obra, saiu o dinheiro, o governador federal liberou o dinheiro. O governo federal. O governo federal liberou o dinheiro pra essas barragens. Cadê as barragens? É por isso que a gente tá nisso o fogo todo. Simplesmente por conta disso. Porque se as barragens tivessem, a gente tava preencido. Lógico. Mas assim, a gente não tava tão apreensível por conta do rio. Porque o rio tem pouca água. A vazão do rio não tá essas coisas. Só que assim, não tem como essa água ficar acumulada em algum lugar. Que as barragens não eram pra isso. Uma barragem de contenção, né? Pra conter a enchente e depois ir soltando a água devagarzinho, né? Devagarzinho. Pra nem inundar as cidades, não é isso? Por conta de panelas. Que a água vem de panelas, de cupira. Catê, de palmaço, já tá sofrendo com cheia por conta disso. Porque não tem barragemagem de contenção. Cadê as barragens? Que foram tantas barragens. Cadê o dinheiro das barragens, né? E as barragens. Cadê o dinheiro? Porque esses dias ele passou por aqui. Eu pensei que ia começar em maio. Em maio não. Foi em abril que ele passou por aqui, o governador. O governador passou aqui em abril dizendo que ia fazer. Tanto é bom pra cidade, que ia ter uma renda a mais. Quanto que já tava feita de barragem. Bem pessoal, isso aqui é um desabato de uma das moradoras aqui de Belém de Maria que sofre com o descaso dos governadores que entram, prometem e não fazem. Um abraço a todos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Pessoal, quem não for inscrito, se inscreve. Dá o joinha, compartilha. E é nóis na Lida 1.0. E agora eu estou aqui no centro de Belém de Maria. E é aqui, gente. Estão vendo aí. O pessoal tá com muito medo. Os ribeirinhos aqui. Quem mora nas margens do rio, né? Em 2010 aí, quem lembra o que aconteceu aqui, Belém de Maria ficou praticamente submerso. Então as pessoas estão com medo. Tem gente desocupando os estabelecimentos comerciais. Alguns já estão com medo dessas fortes chuvas aí. Tá chovendo muito pra parte de cima. E é isso aí, gente. Vamos ficar espertos aí. Quem morar de Belém de Maria pra baixo, esse lado ali de Palmares, Catende, é bom ficar esperto aí. Tomara que esse vídeo chegue a muita gente. Que é pra gente poder... se orientar, né? Meu amigo, eu tô fazendo um videozinho aqui pra colocar no YouTube. Posso filmar o senhor? Já fiz. Me diga aí como é que tá a situação aqui do Rio Panelas. O Rio Panelas, ele tá com bastante água, mas ainda temos aí uma tranquilidade pelo fato da regra telemétrica ainda não anunciar o estado de risco, né? A gente tá trabalhando com a questão de medidas. Já tem pessoas desocupando alguns imóveis, né? As nossas pessoas já estão se organizando. É o trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção consiste em você arrumar suas coisas e aguardar o nosso sireno e o braço final para retirar do caso seja necessário. O intuito é salvar vidas. É verdade, né? A gente, vocês na Defesa Civil, trabalha assim, né? Com esse trabalho preventivo. Meu amigo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Deus abençoe o senhor e que tomara que não dê nada. Valeu? E aqui, pessoal, eu tô encerrando o vídeo, né? Eu fiz algumas partes, conversando com algumas pessoas moradoras aqui da região e vou passar pra vocês aí, pra vocês verem. Eu tô na saída já. De Belém-de-Maria, por aqui eu vou sair em Caruaru. E aqui, ó. O volume de água continua subindo, gente. Continua subindo. Deixa vocês aí com essas imagens aí, ó. É muita água. A rádio da região já alertou as pessoas que tivessem cuidado porque não é brincadeira, não. As águas aqui sobem muito rápido. Vocês ficam aí com essas imagens aí. Que Deus abençoe a todos. Quem não for inscrito, se inscreve, dá o joinha, compartilha. Indica o canal pra um amigo. E é isso aí, pessoal. Tchau e obrigado. E aí Obrigado.